Mais uma cachoeira para vocês, Quintal 43 Quintal 43 Quintal 43 Quintal 43 Campos Gerais Mariquinha, Cachoeira da Mariquinha ali para baixo Bora descer lá Mais uma cachoeira para vocês, Quintal 43 Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo Valeu galera, bora lá Olha que gostoso Que coisa gostosa Nossa, gelada hein Gelada né Olha aqui tem outra trilha Olha o pessoal passando na trilha ali Que já é meio fundo Olha não se esqueça Proibida a caça e pesca Recicle seu lixo É 18 de asfalto Uns 11, 12 de estrada de terra E agora tem mais um E bem bonito aqui ó Lata preservada É isso aí Não se esquece de curtir o vídeo galera E vir aqui Nesse e em outros destinos Que o Quintal 43 mostra para você né Olha ele aqui É um dos afluentes do rio Coisinha linda essa também hein Olha Chegando na prainha agora Depois de uns 10, 15 minutos de caminhada mano Uns por aí Mas é uma caminhada leve Uma caminhada leve Agora aqui por onde o rio escorre ó Aqui vem Estamos chegando ó O pessoal ali fazendo uma trilha Nossa tem uma galera Nossa cachoeira da Mariquinha Música Música Tá 43 da turma Vem amor Vem Música 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 E aí, cachoeira sensacional galera, quem puder vir, ó, aqui é rasinho, cachoeira linda, proibido, cuidado, pedras de escorregadias, cachoeira sensacional, aqui mais, aqui mais fundo, ó. Infelizmente o sol já foi embora, já, as nuvens começaram a entrar, as montanhas ali em cima, ó, coisa linda, hein pessoal, Mariquinha, show, o trato do padre é mais alto. Aí, agora vamos ir pra queda aqui, cachoeira da Mariquinha, sensacional, hidromastalhem, natural galera, Luiz aqui, o parceiro dele ali, fala Luiz! Música 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 Aí galera, essa é a Cachoeira da Mariquinha, você curtiu? Não se esquece de se inscrever, deixar aquele like, ativa as notificações do nosso canal e segue o nosso Instagram, as redes sociais estão aqui embaixo, deixe seu comentário se você gostou, valeu? Música 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 Vamos lá. E aí, estamos indo embora agora, cachoeira mariquinha, ponta grossa, agora a gente vai por outra trilha, que ela vai dar no outro lado, a gente veio por esse lado do rio, ela vai atravessar pelo outro lado, aí, trilha fechadinha, essa daqui é a planta dormideira. Nervoso pico, galera, cola mesmo, quem tiver oportunidade vem pra cá, ponta grossa, mariquinha, 10 conto por pessoa, hein, não sei se eu avisei, mas tá avisado. Aí, viemos dali das pedras, campo aqui, e aqui, aquele riozinho que a gente tinha passado por primeiro, na hora que a gente chegou, tinha estacionado os carros, descemos, é ele. Ele é nervoso, ó, essa mini queda, linda. E aí, vamo junto, valeu, que tal? E aí, vamo junto, valeu, que tal? E aí, vamo junto, valeu, que tal?